E aí é tudo bem meus amores então vamos lá se os viados dos mecânicos aí da frente da minha casa deixar eu fazer os vídeos nós continua aqui uma barulheira só Jesus então não repara barulho lá fora hoje a gente vai fazer uma torta salgada que eu adoro então se você tiver atenta aí você vê que você pode aí na sua casa criar fazer do jeito que você gosta eu tô fazendo do meu gosto tem coisas que eu acredito que não dá para mudar que é universal por exemplo a massa né vamos lá a gente começa com olha os ingredientes a gente vai começar com a massa vamos botar uma xícara de leite jogada básica três oião tá gente eu morro de medo que eu não sei quebrar ovo você acredita ó quebra filho mas é porque eu não gosto de bater muito que vai cair casca é horrível para tirar de dentro do babado depois tem que estudar uma técnica de como quebrar o zoião sem deixar os babados cair em cima dos babados entendeu ó vou ter uma xícara de leite é três oião é mais o que que eu tinha que colocar aqui eu tô ficando minha 13 hoje é a gente mexe eu acho né vou mexer primeiro isso aqui ó farinha de trigo são duas xícaras dessa daqui de farinha de trigo tá duas xícaras de farinha de trigo e uma de maisena aí que que eu fiz agora eu venho que é só o link do primeiro uma xícara de óleo e colocar uma xícara de óleo no bagulho mano tá ligado depois você colocou uma xícara de óleo você para massa você vem acrescentando vem batendo de pouquinho ó a farinha pera lá essa massa é uma delícia então você vamos lá no ingrediente da massa de novo farinha duas xícaras de farinha uma xícara de maisena três ovos uma xícara de óleo e vai fazendo olha essa massa você também pode bater no liquidificador se você vê que ela tá ficando densa muito grossa e não dá você bota um pouquinho mais de leite que aí você consegue bater mas eu particularmente adoro fazer assim como eu tô fazendo para vocês tem que ser uma coisa mais rápida né mas eu no meu dia a dia eu gosto de fazer bolo eu gosto de de bater com a mão eu gosto gosto eu gosto acho legal as pelancas aqui ajuda a empossar as papadas tá gravando esse bagaço o bagaço da laranja fica muito gostoso aí como recheio vocês usam aquilo que vocês quiserem né eu tô usando salsinha a cheiro verde pimentão tomate milho batatinha cenoura e queijo em cubinhos só que aí tem que ter um preparo né tem que ter uma forma de fazer que eu já vou mostrar para vocês como é que é porque no tempero no molho né no recheio digamos assim eu coloco o chilozinho molhozinho branco entendeu faz o chilo molhinho branco e depois eu jogo os ingredientes fica ali fica de olho no bagulho que eu vou tentar ser rápida para o vídeo não ficar longo ó a massa já tá ficando e essa massa é muito gostosa tá ela é macia fica como se fosse um bolo mesmo gente é como fazer um bolo praticamente um bolo ó só que a diferença da massa que ele é salgada né e gente já tá eu sou boleira né eu sou boleira que ela não era ruim a boa perder tempo com um bolo tanta coisa para gente fazer vai fazer bolo você encontra um bote pronto e será que eu consigo mostrar para vocês ó olha como é que já tá bonita a massa e olha como é que ela fica homo zênico eu particularmente não gosto dela tão assim ó não eu gosto dela um pouquinho mais líquida eu vou acrescentar um pouquinho mais de leite agora aqui um ingrediente babadeiro que não pode faltar no bagulho mano ó uma pitadinha de sal bem pequenininha porque você vai botar queijo ralado também tá na massa aqui então uma colherzinha de sal pequena uma colherzinha de cá de de pó de pó royal né fermento rai contra soluçar e eu gosto de sazon eu boto uma colherzinha de sazon na massa uma colherzinha um pacotinho de sazon tá bom ó vamos misturar todo o bagulho aí eu tinha separado o queijo ralado mas eu deixei ali ó ó vamos misturar tranquila vamos rasgar ó pronto a massa já tá gente olha isso ó aceita querida ela é boleira ai vamos botar um pouquinho de queijo ralado só um pouquinho tá gente não não é muito não ó eu ia botar já medida pra vocês verem só um pouquinho tá vendo eu uso o queijo você usa de acordo com que você gosta né eu uso aquele queijo prata bem amarelinho eu gosto muito do queijo prata não sou fã da daquele outro não e o recheio gente você pode fazer como você quiser olha isso aqui olha essa massa olha isso eu vou botar um pouquinho só mais de leite tá vendo porque eu gosto da massa um pouquinho mais como é que eu te se você bota fica grossa fica muito muito grosso e se você bota um pouquinho mais líquida ela fica mais fofa entendeu fica mais cremosa digamos assim eu prefiro olha migei tá vendo como é que é fácil a massa e rapidinho ó eu gosto dela assim ó esse ponto depois que eu descobri que existe esse papel aqui eu odeio adiantar as coisas odeio você joga essa parte a partir do fundo que a parte né você é essa massa a gente divide em dois essa parte que você pode colocar mais bem mais as coisas agirei que eu coloquei tudo até coloca bem mais porque o seguinte a parte de cima não interessa ficar grossa que a parte de cima já vai o recheio o que interessa é a parte de baixo tá vendo aí você dá uma uma viradinha no bagulho só que agora a gente vai fazer o seguinte a massa já está pronta a gente vai deixar aqui um pouquinho e vamos partir para o molho o molho branco feito com creme de leite tá bom aguenta aí aguenta aí vocês como é que vocês estão vocês estão bem gente eu não tô plastificada essa culpa da doutora joelhi que vive fazendo as coisas em mim então eu tô mais bonita então aqui meus amores é o molho branco é fácil e simples de você fazer que você vai fazer creme de leite na panelinha um pouquinho de queijo ralado pouquinho tá só para dar uma consistência e vai mexendo até engrossar um pouquinho tá bom é só mexer não não acrescenta sal não acrescenta nada no bagulho só para ele pegar consistência para você fazer o molho entendeu fica uma delícia esse bagulho daqui para vocês verem ó o molho branco gente deixa eu mostrar para vocês já ficou aqui já botei aqui ó tá vendo ele ficou bem mais denso ó com queijo ralado e eu só quero para fazer o molho para fazer o recheio ó eu coloco batatinha e cenoura batata e cenoura né louca eu sou meio exagerada aí você vê a quantidade que você vai precisar para fazer o seu molho né eu coloquei umas quatro batatas e umas três cenoura a louca o tamanho da travessa para fazer esse monte de molho só que esse molho fica tão gostoso ó mistura milho adoro milho verde gente tudo na minha se depender de mim tudo que precisar eu coloco milho já dá um cheirinho gente é muito gostoso ó milho cebolinha eu botei uma cebola inteira exagerada eu tô fazendo molho para dois como é que se diz para dois duas panelas de bagulho né mas eu vou fazer só essa daqui só olha a quantidade de salsinha e cheiro verde exagerada salsinha e cebolinha aí eu botei tomate e pimentão também tá gente eu vou colocar agora para acrescentar no bagulho mano ó pimentão e tomatezinho vocês não tem noção cheiro que tá aqui ó cheiro a salivar a salivar ó não se esquece você me segue lá no instagram que arroba com é arroba com essa louca arroba luísa conhece barilac com c mudo e são dois cezinhos mudo no final tá aí vocês vão fazendo assim gente o avião não posso fazer nada contra eles não né não tem jeito eu acho que eu coloquei numa forma muito pequena para a quantidade de molho para a quantidade de creme mas foi a que tinha vamos ver a parte de cima só é pouquinho é a parte de baixo que enche mais então vocês colocam uma forma maior tá gente colocando uma forma maior e reza não acontecer nada de ruim que ainda vai ter que colocar o queijo aqui eu tô sentindo que essa forma bom o bom de ter usado esse papel manteiga é que eu posso tentar passar para uma outra maior né mas eu cortei papel não vai dar tá ótimo vocês que Deus quiser vai ser a sorte querida agora o queijo né o queijinho ralado você fica ele em cubinho ó tá vendo fica ele em cubinho eu vou botar bem pouquinho molho em cima porque senão vai transbordar e eu não vou trocar esse bagulho mas geralmente você faz assim você de casa coloca ele numa vasilha maior é porque eu emprestei a vasilha para vizinha ela não tava em casa eu fui pegar de volta pegar de volta que a gente se ajuda né e ela não tava então vou botar bem pouquinho tá vendo ó bem pouquinho justamente para não transbordar porque se transbordar ficou ó né como é que eu vou fazer eu vou botar bem pouquinho vamos lá vamos lá vamos lá mesmo assim também ó eu fiz a quantidade certinha queria cobrir o bagulho tá ligado mano pronto já cobriu viu agora vamos esperar vamos rezar que não ó o forno tem que tá pré-aquecido em cento e 180 graus né e assim vai pronto ó não vou nem eu acho que não vai transbordar aqui ó já tá encheu aqui vou ver o que eu faço mas aqui dá certo viu é só colocar agora no forno botar para assar e sentar e comer agora os preparativos finais já já você vai ver deixa eu ver o que eu faço aqui que eu vou ter que botar em outra forma e outra coisa é isso aí aguenta aí eu vou ficar a gente parecia uma visita William Sanches meu querido vem me fazer uma visitinha nós já praticamente acabamos com o tabuleiro eu fiz uma coisa errada viu eu coloquei o papel manteiga lá do contrário Nossa grudou para sair foi babado foi o ó mas enfim o resultado que vale né deixa eu falar aí chutei o balacobaco deixa eu falar um babado para vocês gente ficou muito gostoso o fundo dela ó vocês perceberam grudou um pouquinho no papel manteiga tá vendo ó mas não ficou ruim ficou uma delícia eu esqueci de duas coisas para colocar aqui o orégano e um pouquinho do tempero baiano e a ideia acrescentar um pouquinho mais de sal tá gente que eu gosto das coisas bem saudada para o William tava gostoso mas eu gosto da coisa bem salgadinha ó e ficou muito gostoso gente modéstia a parte ficou uma delícia ao queijo todo torradinho tá vendo ó ó ó ó hum 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 olha aqui hum consegue ver já comi muito já comemos quase a metade de um tabuleiro e aí gostei um tá gostei um tá gostoso Na hora de fazer o molho, tá? Muito gostoso. Fica com Deus. Ótimo começo de semana pra vocês. Uma semana abençoada pra nós. E vou continuar comendo. Muito bom. Façam aí, me falam. Me seguem lá no Instagram. Beijo! Amores, eu tô aqui com a doutora Joely, uma parceirona minha que tem umas dicas muito legais pra vocês. Então vocês ficam atentos. Isso mesmo, pessoal. Sejam bem-vindos. Então você pode acessar a nossa loja virtual, que a Lu fala tanto pra vocês. Baixe o aplicativo, vai lá no Google Play, Play Store, e baixe o aplicativo Loja Naturales. Você vai navegar na nossa loja, vai ver os produtos, vai ler sobre os produtos, tem assistência farmacêutica. Enfim, muito legal. Então tá disponível em qualquer modelo teu de celular. E também através do site, se você preferir, www.lojanaturales.com.br E telefone 2293-0080. Sempre com novidade, né Lu? Sempre novidade. Agora tem um colágeno. Novidade pra você. Entra lá e acesse. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau.